Como é que arrastando aquela molecada lá do rio, é um bandidão grande mesmo, não tem nada de molecada, marmonjo, tá levindo que é das pessoas, é o que é maluco, que não tem essas coisas, é uma vergonha isso, né? Um país desse aqui, turístico, litoral, bonito, todo o Brasil, parece que tá geral isso aí, né? É o cara robalhando ali, tá bom, a maré tá vazando, mas me parece que a água tá gelada, eu não tenho certeza, parece. Esse aqui é o salário antigo dos molhos, que eles desmeixaram a ponta ali, que é ruim aí, eu já falei aqui, né? Ali tem um boto ali, não sei se você... Opa, 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 um boto ali, para ver se vai aparecer de novo. Olha lá o boto lá, viram? Para ver se vai aparecer de novo, é rápido, não sei se a câmera vai mostrar. Olha dois ali agora, viram ali, dois botos. Eles estão esperando o peixe que desce ali, ó. Só faturando os peixinhos ali que desce, tainha principalmente. Tá, pessoal? Olha lá a ponta, a água tá boa, porque não é o bolo. Se a água não tiver frio, tá... Tá da hora, né? Então, pessoal, vou passar por aqui, ó, no finalzinho. E vou encerrar este vídeo. Vou encerrar este vídeo, pessoal, tá bom? Outra hora a gente faz outro. Um abraço a todos. Em pé! Assista, compartilha, se inscreva no canal. Daí o coroa aqui começa a postar mais vídeo. Tchau, 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 tchau.